Don't Don't é o ritmo das flicks Solta o paredão DJ Mafia Oi, no Jordan Snow Depende do tubo Disse que tava em casa, mas que porra nenhuma Ela tava na cachorrada, que bichinha safada No baile chama atenção Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Dono sinta, dono dono sinta Dono sinta, dono sinta Dono sinta, dono sinta Deu perdido no boy, disse que tava em casa Mas que porra nenhuma, ela tava na cachorrada Que bichinha safada, no baile chama atenção Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Dono sinta, dono dono sinta Dono sinta, dono sinta Dono sinta, dono dono sinta Dono dono sinta, dono dono sinta Dono sinta, dono dono sinta Dono sinta, dono dono sinta Dono, dono dono sinta Dono, dono dono sinta Dono dono sinta, dono dono sinta Dono dono sinta, dono dono sinta